Capítulo 4 Coisas que você deve saber Disse-lhe então o diabo Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão Mas Jesus lhe respondeu Está escrito Não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra de Deus Lucas 4, 3, 4 Isso pode ser encarado como a atitude do tentador Em outras palavras, se você possui dentro de si todo esse poder de Deus Pode se jogar do alto da montanha e nada lhe acontecerá O tentador, provocando-o, também diz Vamos vê-lo curar o aleijado O cego, o homem que está com câncer disseminado por todo o organismo Quando você diz Devo primeiro provar para mim mesmo Está tentando projetar um estado mental que não possui Está acalentando uma disposição à dúvida Ao mesmo tempo deseja expressar um ânimo de fé, de convicção Está tentando o infinito Está se desviando da lei da mente A qual significa que tudo aquilo que grava no subconsciente Se realiza de acordo com a natureza da impressão A eletricidade não se curva aos seus caprichos Opera de um potencial superior para o inferior E irá operar em seu favor quando lhe compreender os princípios É o diabo elevando-o a uma montanha alta Mostrando-lhe todos os reinos do mundo num momento do tempo Disse-lhe o diabo O diabo ou satã significa desviar-se da verdade Ou julgar de acordo com as aparências Por exemplo Se você deve visitar um amigo Doente num hospital Com alguma doença repulsiva E começa a recear que possa também contraí-la Seu demônio é esse pensamento negativo Suplicando-lhe para se afastar da ideia de integridade Beleza e perfeição O espírito em você está sempre perfeito E deve concentrar seus pensamentos na presença de Deus Imaculada e pura O homem é propenso a idolatrar o poder Quando o conquista Fica com a ideia de que possui o direito divino dos reis E esquece a verdadeira fonte de poder Então Jesus lhe ordenou Retira-te, Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele darás culto Mateus 4, 10 Você deve dar toda a sua fidelidade Lealdade e devoção ao Espírito interior A fonte de todas as bênçãos Sua segurança e proteção Ele usou o poder sabiamente O presidente Lincoln Usou os poderes de seu cargo sabiamente Durante a maior parte de sua vida Foi caluniado e denigrido Muitos homens situados em altos postos Tudo fizeram ao seu alcance Para reduzir a reputação dele Está acontecendo frequentemente Homens que alcançam posições de poder e prestígio Abusam do poder De que desfrutam Começam a pensar que o poder Lhes foi concedido Porque são pessoalmente extraordinários Que seu julgamento é supremo E não podem jamais errar Além do mais Não admitem interferências Mas essa atitude acaba por levá-los ao fracasso Porque esquecem Que o verdadeiro poder é interior E que o homem só é grande Quando se integra com o infinito E se permite tornar-se um canal Para a luz, sabedoria e poder do infinito O homem sábio como Lincoln Procura a orientação e a ajuda do Deus interior E não alardeia ostensivamente O seu poder diante de outros Ao contrário, é humilde Generoso E demonstra uma profunda reverência Pela divindade que molda nossos fins Quem é o chefe Creio que todos conhecem aquele tipo de homem Que ganha uma promoção e declara Vou lhes mostrar quem é o chefe Todos saberão quem manda aqui É um homem extremamente inseguro E se sente incompetente para a função Por isso, procura compensar o sentimento de carência interior Com uma demonstração ostensiva de poder Que trai, obviamente, como é na realidade A origem e o significado O significado da palavra Diabo A religião organizada sempre explicou a existência do mal no mundo Através da invenção de um Diabo A Bíblia ressalta claramente a resposta Eu formo a luz e crio as trevas Faço a paz e crio o mal Eu, o Senhor, faço todas estas coisas Devemos lembrar as estranhas palavras Eu, o Senhor, além do subconsciente Endureceu o coração de Faraó Faraó, por sua hostilidade e ódio Endureceu o próprio coração O subconsciente reagiu à sua atitude mental Tudo isso é muito simples Quando se compreende Só há um poder Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus É o único Senhor Deuteronômio 6, 4 Não há dois, três ou mil Mas apenas um Quando usa o único poder de forma ignorante Estúpida, negativa ou maldosa A pessoa diz que é o demônio Satã, miséria, sofrimento, carência e limitação Quando se usa o único poder construtivamente Harmoniosamente, sabiamente As pessoas classificam de Deus Allah, Brahma, saúde, felicidade, paz e prosperidade Pode-se usar qualquer poder na natureza De duas maneiras Pode-se usar a eletricidade para fritar um ovo Ou para eletrocutar uma pessoa Pode-se usar a água para saciar a sede de uma criança Ou para afogá-la O mesmo vento que sopra um navio para cima de Recifes Pode também levá-lo à segurança As forças da natureza não são maléficas em si Tudo depende da maneira como são usadas A palavra diabo e as outras correlatas Significam o mal ou o espírito de mal Não o espírito do mal Como ódio, inveja, hostilidade, ressentimento, vingança, etc São essas as atitudes mentais ou demônios que atormentam o homem O diabo teológico foi simplesmente inventado pela igreja Deus às avessas Os místicos hebraicos antigos ensinavam que o diabo é Deus às avessas Em outras palavras, é o conceito distorcido errado e mórbido do homem da presença divina O homem faz Deus a sua imagem e semelhança E projeta suas próprias animosidades, invejas, fracassos, preconceitos e negligências em um Deus de amor Para explicar na linguagem mais simples possível Capaz de ser entendida até por uma criança de oito anos O diabo é Deus na medida em que é erroneamente entendido pelas massas ignorantes O diabo do teólogo é simplesmente personificação Não possui existência própria O único poder Cientificamente, matematicamente e espiritualmente só pode haver um único poder Se existissem dois poderes, um iria anular o outro Não haveria ordem, desígnio, simetria ou proporção no mundo Haveria uma colisão e somente o caos prevaleceria É um cosmos e não um caos Em inglês, invertendo-se a palavra evil, que significa mal, encontramos live, que significa viver Ou seja, o mal é viver a vida às avessas O mal é se colocar contra o fluxo da vida Que se desloca para frente harmoniosamente, pacificamente, alegremente, ritmadamente Pare de viver às avessas Avance com um grande fluxo da vida A tendência ou vontade que sempre acarreta uma proporção maior De vida, amor, verdade, beleza e abundância Todas as coisas, todos os processos e todas as atividades São de uma única fonte Portanto, deve-se depreender que não pode haver qualquer mal no absoluto Nosso mal provém da aplicação errônea, interpretação falha e ausência de compreensão do único poder Nosso mal é nossa ignorância Estado de percepção incompleto Insistência em ver as coisas sob a luz errada O que o homem classifica de mal nos seres humanos não chama de mal nos animais Que são governados pelos instintos naturais Você está aqui para descobrir a si mesmo Você é um ser dotado de livre-arbítrio Está aqui para descobrir a si mesmo e revelar a divindade interior Problemas, desafios e dificuldades Deus, lhe permitem aguçar suas ferramentas mentais e espirituais E desenvolver-se espiritualmente Deus se torna homem para a alegria de descobrir-se Você é esse homem e é capaz de reproduzir todas as qualidades, atributos e poderes de Deus Eu disse Eu disse Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo Salmos 82, 6 A verdade simples A palavra grega para diabo É diabolos Aquele que ergue obstáculos Esses obstáculos ou dificuldades são degraus para o nosso triunfo e realização A alegria está em superar Todo o progresso do mundo provém de pessoas que conseguem superar os obstáculos Os antigos místicos hebraicos referem-se ao diabo como alegria ou riso Pois uma das coisas engraçadas nesse suposto diabo Que nunca existiu e foi inventado pela igreja É que parece maior e atrai mais atenção do que Deus nas mentes de milhões de pessoas Ele dizia que era um fugitivo do inferno Durante uma consulta com um alcoólatra, ele me disse Vou à igreja, não porque desejo ir para o céu, mas sim para escapar do inferno Sou um fugitivo do inferno Esse homem havia aprendido que o homem cria o seu próprio inferno Miséria e sofrimento E o seu próprio céu, paz de espírito Contei-lhe como George Bernard Shaw mostrou de maneira impressionante Essas terríveis convicções supersticiosas do homem em seu livro Men and Superman Homem e super-homem Quando Dona Anne grita indignada ao se descobrir no inferno Eu, no inferno, eu, uma filha fiel da igreja que cumpriu todos os jejuns e negou-se todos os prazeres E poderia ter-me divertido tanto Ora, tem de haver algum engano A palavra diabo também significa caluniador, mentiroso, aquele que diz mentiras a respeito de Deus Uma das palavras hebraicas para o diabo era Ain, que significa o olho O olho calunia o fato pela simples razão de que lida com as aparências externas Que muitas vezes são ilusórias As pessoas dizem, por exemplo, o sol se levanta Ou então, o sol se põe A terra é plana e o sol se deslocou ao redor da terra Contudo, tais coisas são completamente falsas Não vemos coisa alguma como é realmente Nossos olhos estão equipados para verem apenas em três dimensões Quando se vê de maneira clara e vidente, percebem-se as coisas de um modo diferente Quando se começa a ver espiritualmente e em iluminação mística Olha-se para uma árvore e avistam-se ondas de luz Percebe-se imediatamente o mundo inteiro como um universo de densidades, frequências e intensidades É por isso que os hebraicos atribuíam alegria à palavra Ain Que significa os olhos A verdade reveladora do antigo simbolismo Há alguns anos, num seminário no mar Tracei num quadro negro o simbolismo do diabo Como era representado pelos antigos místicos hebraicos É uma criatura que nunca poderia ter existido O produto da ignorância e da imaginação distorcida do homem primitivo O diabo era descrito como tendo chifres de bode Uma cabeça de homem com orelhas de burro Asas de morcego e parte superior do corpo humana As coxas de um animal e as pernas humanas Embora terminando em garras de águia Se você possui um baralho de cartas Tarot desenhado por Pamela Coleman e Smith De acordo com as instruções de Arthur Edward Waite Publicado pela University Books New Hyde Park, Nova York Pode dar uma olhada no simbolismo da carta marcada Diabo Vai descobrir que é muito divertida, esclarecedora e instrutiva Asas de morcego significam trevas e ignorância crassa Os chifres são os de bode E há a sugestão de que não existe espinha dorsal O que significa que as propensões e paixões animais do homem Não são controladas, subjugadas e sublimadas espiritualmente como deveriam ser O homem está aqui para caminhar ereto Na lei, quando a espinha dorsal está curvada Ele não pode ficar nem caminhar ereto A cabeça tem orelhas de burro Indicando a obtusidade e obstinação do homem Que se recusa a dar atenção à orientação do poder E presença infinitos dentro dele A parte humana do corpo é tosca Indicando a ausência de graça, beleza e ordem divina As coxas são de animal Indicando paixões e apetites animais Como luxúria, ganância, etc Ele é compelido pelo instinto E não por impulsos espirituais Que estão adormecidos dentro dele O homem está aqui para despertar o dom de Deus interior As pernas são humanas Representam e indicam que as paixões animais Estão levando a parte humana ao invés do contrário Como deveria ser As pernas terminam em garras de águia Trata-se de um simbolismo sutil E indica o mau uso do impulso sexual Como todas as aberrações e perversões sexuais O pentagrama por cima da cabeça está invertido A estrela de cinco pontas simboliza o homem de mentalidade espiritual Repousa sobre duas pontas O consciente e o subconsciente Harmonizados e equilibrados Aqui, no entanto, a estrela está apoiada apenas em uma ponta Indicando que o homem está completamente desequilibrado E chafurdando em emoções negativas e sensações destrutivas A tocha simboliza que ele está constantemente inflamando suas paixões Na direção de desvios sexuais O ombro esquerdo da mulher na carta está faltando Enquanto o ombro esquerdo do homem está desenvolvido a proporções acima do normal O ombro são os índices de emoções E as emoções servem de instrumento às sensações anormais Privando a si mesmo de vitalidade, entusiasmo e energia O homem e a mulher representados na carta tem chifres, cascos e rabos Significando que estão vivendo com suas paixões e apetites animais O rabo tem o formato de cauda de um escorpião Um símbolo da fertilidade e anormalidades sexuais O cacho de uvas indica que o subconsciente expressa o que nele é gravado Ou seja, o desejo da mente consciente quando impregnado no subconsciente Produz o fruto e resultado do que foi imaginado O diabo tem o umbigo como também tem o homem e a mulher Isso revela toda a história e é um símbolo profundo e sutil Indica que todos são criados pelo homem Por tudo que acabei de descrever Você pode perceber que o diabo é o próprio homem Na medida em que usa erroneamente a lei E orienta para o caminho errado a força vital concedida por Deus Não é de admirar que os místicos hebraicos Dissessem que o diabo é Deus às avessas Cada vez que se sentir propenso a criticar, aviltar ou rebaixar a si mesmo Afirme imediatamente Exalto Deus em mim Não se pode pensar em duas coisas ao mesmo tempo Na medida em que continuar a exaltar Deus em você Você, regularmente, sistematicamente, está injetando essa ideia no subconsciente Depois de algum tempo, tal atitude torna-se automática E você deixa de condenar e criticar a si mesmo É importante, no entanto, acentuar a dignidade e respeito Porque o autorrespeito é o maior bem do homem Não se pode comprar respeito Alguns homens pensam que pode comprar respeito e dignidade Não podem Vou dar um exemplo O falecido Mussolini sabia que não tinha a dignidade de Halé Selassie Que era um rei e chegou a Londres exilado como um rei dizendo Sou um rei e voltarei à minha terra como um rei e conquistador Mussolini teria adorado poder contar com a mesma honra e prestígio Mas não o sentia e não podia reivindicar tal coisa em sua consciência Halé Selassie sentia a honra e dignidade em sua mentalidade e as acolhia devidamente Mussolini perdeu o prestígio e morreu em desgraça Hitler também se pavoneou diante de seus generais Conquistou o poder e exigiu reconhecimento e honra Mas durante todo o tempo estava profundamente consciente de sua inferioridade Inadequação e insegurança Há homens que pensam que pode comprar o seu ingresso num clube exclusivo E que podem assim comprar respeito Não podem O garoto de recados, o garçom e o porteiro Respeitam mais o sócio do clube que mal consegue pagar a mensalidade Porque ele tem a consciência de ser um homem digno e exige respeito por isso Tal homem está consciente do ego divino, interior e de seu domínio no reino da mente Caminhe pela terra como uma rainha A rainha não está consciente de errar Muito embora o que ela faça possa ser contrário às suas crenças religiosas O conceito tradicional das coisas Está a salvo de censura e sentimento de culpa Caminha pela terra com um ânimo elevado Uma mulher que dizia pertencer a um grupo religioso determinado Comentou comigo que estava chocada por saber que uma certa rainha bebia Fumava e comia carne É claro que tal declaração é absurda demais Ridícula demais para sequer ser comentada Paulo disse Eu sei e disso estou persuadido no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma impura Salvo para aquele que assim a considera Para esse é impura Romanos 14, 4 E fitando para dentro dele os olhos Vi quadrúpedes da terra Feras, répteis e aves do céu Ouvi também uma voz que me dizia Levanta-te, Pedro, mata e come Ao que eu respondi De nenhum modo, Senhor Porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou impura Segunda vez falou a voz do céu Ao que Deus purificou Não consideres comum Isso sucedeu por três vezes Atos 11, 6, 10 As coisas são puras ou impuras de acordo com o seu conceito de si mesmo Se tomou lei para si mesmo E acredita que tomar um coquetel é prejudicial Ou interfere com o desenvolvimento espiritual Deve seguir o seu código ou crença É que, com esse tipo de convicção O subconsciente reage de acordo com a natureza da crença Para você seria errado Da mesma forma Se tomou lei para si mesmo Que é errado e prejudicial Para o seu desenvolvimento espiritual Comer carne Deve segui-la Sem infringir o código Que criou para você mesmo Irá se sentir culpado E sofrer de acordo Não há nada que seja bom Ou ruim por si mesmo O pensamento é que torna Uma coisa ou outra Não há culpa Mas apenas a consciência de culpa Ele não sabia Porque a mulher o abandonara Conversando com o homem Depois do sermão Numa manhã de domingo Ele me disse que a mulher Fizera as malas E deixara um bilhete Declarando que não mais podia suportar As suas vibrações negativas E a baixa conta Em que tinha a si mesmo No decorrer da conversa Descobri que a mulher Era muito inteligente Com curso de pós-graduação E bem-sucedida profissionalmente Ele era um vendedor No setor de vitaminas E estava indo muito bem Financeiramente A verdadeira causa Do rompimento conjugal Era o fato De ele achar Que não era bom O bastante Para a mulher Pensando e temendo Constantemente Que ela fosse Encontrar alguém melhor Todas as noites Ia dormir com esse ânimo De medo E o subconsciente Lhe devolvia O que ordenava E solicitava Pois jamais comete Qualquer erro Na verdade Ele fazia com que Tudo acontecesse Por causa Do seu medo Aquilo que temo Me sobrevém E o que receio Me acontece Jó 3 25 A mulher Refletia a concepção Que ele fazia De si mesmo E confirmava O seu estado De consciência O ânimo De autodepreciação E inferioridade Somado A convicção Subconsciente De que ela O deixaria Comunicar-se A mulher Subconscientemente Não conhecendo As leis da mente E não sendo Espiritualmente Orientada Ela reagira De acordo Por sugestão Minha O homem Telefonou Para a mulher E explicou O que estivera Fazendo Declarando Que era Tudo culpa Sua Estão Agora Reconciliados E praticam A terapia Da prece Pela manhã E a noite Todas as noites Antes de dormir Ele afirma Em voz alta O espírito Em mim Fala com o espírito De minha mulher E a harmonia Amor Paz Alegria E compreensão Entre nós A luz de Deus Brilha nela Sempre que penso Nela Imediatamente Afirmo Exalto Deus em você Sempre que estou Propenso Por causa do hábito A me rebaixar E depreciar Afirmo Exalto Deus em mim Sou filho De Deus E Deus Me ama E cuida De mim Da mesma forma Todas as manhãs A mulher Declara Em voz alta Meu marido É homem De Deus Saúdo A divindade Nele A paz Amor Harmonia E compreensão Entre nós Ele está Crescendo Em sabedoria Verdade E amor Sempre que pensar Nele durante o dia Imediatamente Afirmarei Deus o ama E cuida dele O verdadeiro amor É uma inclinação E impulso Irresistível Para dar Ambos estão Dando mais vida Amor Verdade E beleza Ao outro E o casamento Está se tornando Mais abençoado E maravilhoso A cada dia Que passa O amor É solvente Universal O amor Liberta Cura É o espírito De Deus Pois Deus É amor A energia A energia Você De Deus A aging É o espírito A��를 Banc Amém.